Graças a Deus Vamos a que eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te meter, olhar para ti E chamar a sua vida para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti Oh, Pai Oh, eu quero te falar Me dá uma boa boa paz Faz o mundo pra te servir Entra na minha casa Entra na minha vida O mais alto que eu puder Me dá uma boa boa paz Entra na minha casa É um bom dia E chamar a sua vida O mais alto que eu puder Quero a sua vida Quero a sua vida E chamar a sua vida O mais alto que eu puder Amém. 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 Amém.